Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. E de hoje é FD, é um debate de domingo, né? É um OVA barra... Não é OVA, não é filme não, é OVA mesmo. É uma coletânea, na verdade. Uma coletânea de histórias, que é muito parecido com as coletâneas de Junji Ito ou coletâneas de concurso. Mas é de um autor só, e o nome da história em si, né? A coletânea em si. Eu acho que é assim, não sei se é... Eu não pesquisei muito a fundo, mas de acordo com o MyNameList, tá? Inuki Zanaku Zekiyou Collection. Gakou Gakouai. Gakou Gakouai. E é uma coleção baseada num, se eu não me engano, mangá. Mas o MyNameList não chega a delimitar qual a origem. Da obra, infelizmente. E eu só sei que ele é um OVA de 1999. Ou seja, começo dos anos 2000. Lembra muito Junji Ito, em certo sentido, mas é um pouco mais crachado. Um pouco mais cômico, talvez. E contando aqui, gravando a cena... Cena errada. É, gravando a cena pra vocês, cena 4. E aí, compartilhando a tela também. Essa é a imagem do anime. E são várias histórias, né? Já mostro as histórias também no próprio arquivo. De um tal de Bukinakun. O Bukinakun é um jovenzinho do ensino médio. Eu acho que é médio. Não tenho certeza. Mas é ali, nessa média de idade. E o Bukinakun, ele é um cara medor. Bukinakun, traduzido pra português, fica como o cara estranho. Ou o menino estranho. Ou alguma coisa assim, né? O estranho. Ele é estranho porque ele é... Meio horripilante. Ele é bastante horripilante. Ele tem... Literalmente uma doença psicológica. Né? Que é buscar o amor e preencher o vazio do coração dele. Só que ele não é uma entidade orgânica e viva. Ele é uma espécie de assombração. Tá? Só que é uma assombração com regras caóticas. Porque ele tem vários poderes. Ao mesmo tempo, ele varia... O poder, ele varia de acordo com quem ele está interagindo. Com a garota com quem ele está interagindo. Ele tá buscando simplesmente uma esposa. Se apaixonar. Ele vai vendo nas colegas de escola dele. É candidatas, tá? Candidatas a serem a esposa dele. E uma por uma ele vai perseguindo. Só que aí entra no grotesco, né? Da história. Onde as meninas interagem com ele. Surtando, literalmente. Porque ele é... Medonho. Mas elas têm... Reações exageradas. Extremadas. Porque ele de fato é estranho. Mas ele não é maldoso. Ele é doentio e tal. Ele é bastante... Decadente, né? O Bukinakon. Mas as meninas que interagem com ele. Acabam piorando a situação. Porque elas surtam no meio do caminho. Essa primeira aqui. Das meninas. Ruiva, né? De trancinhas amarradas. Depois ele interage com essa aqui. Que é uma... Acho que é a menina do... Prendedor de cabelo de borboleta. Prendedor de cabelo de borboleta. Depois ele interage com uma pintora. A pintora de... Quadros mesmo. E... Deixa eu ver se aparece ela aqui nas imagens. A pintora é essa aqui. Essa aqui é um rosto mais cético e tal, né? E depois ele interage com uma mangaka. Com problema de miopia. Gravíssimo. Essa da última. Tem até um final um pouco mais... Digamos, positivo. As outras três têm finais terríveis. E tem uma história no meio. Que eu não entendi o porquê ela existe. Que é a história de uma menininha. Chamada essa menininha aqui. Garotinha que tá sendo assombrada por alguma entidade. Que a gente não sabe exatamente o quê. Mas é uma... Coisa bem pontual no meio da história. Que é um... É de meio de transição, assim. Mas eu não entendi o porquê que isso existe. Eu não lembro o nome dos personagens. E também não tem no Manimalist, infelizmente, né? É... Os nomes pontuais das meninas, provavelmente. Porque o Bookina Coen. A gente sabe que é Bookina Coen. Tem um nome particular dele que é um outro nome. O apelido vira esse. Ele é um cara medonho. Com uma fama terrível na escola. E cada história tem um desfecho... Trágico, assim. Aí eu mostrando aqui na parte... Minha gata tá atrapalhando pra caramba, cara. Ela tá deitando no filme. Então, aqui na primeira parte é a primeira história. A primeira história dessa menina aqui. Tá? Eu não sei o nome. E ela... É perseguida pelo Bookina Coen, né? Pra ela... Ele declara-se pra ela. Ela dá um fora nele grotesco. Ele fica mal pra caramba. E acaba sendo atropelado e morrendo. Só que meio que... Ele revive. Depois de morrer. É bizarro. E começa a assombrar ela. E nisso ela entra em pânico. Dele ser uma assombração que... Que ela faz uma promessa. Ele dá um boneco estranho de voodoo pra ela. Que esse boneco ele dá de barra aí. Tudo que acontece no boneco acontece nele. Porque ele se amaldiçoa no processo. Ele é meio... Sem noção. Saca, a menina surta. Ela surta. Depois que esse boneco não é mais útil, né? Ela revive o Bookina Coen. Não sabe sei lá porquê. É uma ressurreição nada a ver com nada. E ela comete o desespero. O ato desesperado de fugir dele. E quando ela foge dela. Ela meio que sacrifica. Pra escapar daquele... Doente. Né? Literalmente doente. O Bookina Coen é entendido como... O demente. O retardado. O... O vil. O mal. O maligno, né? Mas como eu falei. Ele é ambíguo. Ele não é bem mal. Ele só é doente. Estranho. Ele é literalmente estranho. Mas... O esquema dele ser estranho. E ser perseguido. Stalker. Claramente. Stalker. E doentio, né? Ele tenta aprisionar as pessoas. Ele tenta se casar e tal. Por que eu acho que ele apenas... Não é necessariamente maligno no estrito senso. Porque a última história mostra que ele é até heróico. Em certo sentido. Ele é um cara decadente. Literalmente. A segunda história é essa garota aqui. Que ela... Faz amizade fácil. E ela acaba fazendo amizade sem querer com o Buquina. Mas... Quando ela faz amizade com ele. Ele... Já quer que ela case com ele. Já quer prender ela. Na sua masmorra. E ficar junto dela pro resto da vida. E aí a metáfora é que ela é a prisioneira borboleta. Que ele é o caçador de borboletas. E as borboletas são... Preciosas. E devem ser mantidas em... Uma gaiola. E ela surta. Ela surta e quer fugir. Quer fugir. Quer fugir. Só que a metáfora é que ela é a borboleta. E é a borboleta. Conforme ela tenta fugir. A borboleta vai... Sofrendo danos. O prendedor de cabelo sofre danos. Ela sofre danos também. Aí chega num ponto. Onde ela resolve... Se autodestruir. Pra fugir dele. A borboleta. Em busca da liberdade. Se autodestrói. E aí é outra tragédia. Aparentemente todas as meninas que se relacionam. Ou tem vínculo com o Buquina. Morrem. Tragicamente. Então a lenda da escola. É que ele é meio que uma entidade sombria. A terceira história. Pra contar agora a história da pintora. A pintora por sua vez é nojentona. Ela é escrota. E ela... Fala que só pinta coisas que ama. Ela acaba pintando o Buquina. E aí lascou né. Porque ela pintou um cara que é doente. Aí na fuga dela eles viram artistas. Ela agride ele. E ela danifica o Buquina né. E ela não ama ele de verdade. Só pintou por pintar e tal. E o Buquina totalmente paradoxalmente. Paradoxalmente péssimo. Totalmente pirada em cima dela né. Da garota pintora. E daí depois ela surta com ele. E ela se amaldiçoa. Ela se amaldiçoa. Pra ele nunca mais encontrar ela. Ela não chega a morrer. Ela simplesmente se aprisiona. Em fuga desesperada do Buquina. Aí tem a história. Meada. Que é a história da menininha. E o armário. E a assombração. Que eu não entendi a lógica. Que eu também não sei se do mangá. Não sei qual obra original disso. Acho que é mangá. Deve ser uma obra. Deve ser um mangá. Com certeza é um mangá. Muita certeza. E a última obra é da Milpi. Que acaba. Tendo um menino que provoca ela. E acaba quebrando o óculos dela. Ela é mangaka. Eu não sei como ela consegue desenhar a mangá. Sem enxergar. Não me pergunte como. Porque ela desenha a mangá sem enxergar. Sem óculos. Outros 500. Mas o Buquina meio que é um cara. Que os olhos. Quando os olhos não veem. O coração não sente. Ele é feio. Ele é grotesco. Mas ela meio que se aproxima dele. Aceita até certo ponto. Algum tipo de vínculo com ele. Mas é bem estranho. Porque. Ela meio que se apaixona. Sem saber quem ele é. Aceita ele. Mas na verdade. O momento onde ela de fato te apaixona. Não é o momento onde ela interage com o Buquina. É o momento onde ela interage com outro menino. Que quebrou o óculos dela também. Que é o menino apaixonado. Antes do Buquina. Que é amigo da escola dela. Aqueles caras. Que acabam fazendo bullying. Para a menina que gosta. Mais ou menos isso. E nisso. O desfecho é. É um tanto positivo. Até. Apesar de. Enfim. É estranho. Onde. Tem uma redenção. O Buquina abandona. Essa garota. Porque ele sabe. Que ele não tem chance. De ser amado. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O príncipe dela. Acaba salvando ela. Ou dando um suporte para ela. E aí. Eles meio que viram um casal. E o Buquina. Entra em. Ele entra em resignação. Ele entra em pacificação. Ele não vai atrás. Ele aceita. A derrota. Até estranho. Na verdade. Porque não tem um desfecho trágico. Aqui nos outros. E no fim das contas. O Buquina. Simplesmente. É um derrotado. Que vai. Em direção ao vazio. Porque o coração dele. Não é preenchido. Ele meio que desaparece. Mas daí. Talvez ele volte. Posteriormente. Na verdade. Ele volta depois. E a professora dele. E tal. Apresenta ele. Ele volta para a sala de aula. E tal. Mas aí. A história continua. Que é o Buquina. Com novas paixonites. Novas garotas. E matando as garotas. De maneira surreal. E bizarra. Sem querer. Obviamente. Porque ele é uma entidade. Decadente. Medíocre. E que não é maldosa. Por incrível que pareça. Ele não transmite uma maldade. Ele não é. Doentio. No sentido gore. Nem nada. Ele é só. Um cara. Mal intencionado. E mal compreendido. Mal intencionado também. Porque ele não tem boas intenções não. Mas. Não é essencialmente ruim. Tá. Infelizmente. Eu não sei a obra base. Desse anime aqui. Eu não tenho nenhuma ideia. Acabou já as imagens. Também aqui. Vou dar uma pesquisada de novo. Aqui no anime list. Ver se eu acho. Pelo diretor. A origem. Diretor não. Pelo. Errado. Pause aí. Esquece que vocês viram. Pelo autor original. Criador original. Ver como é que é. A obra original dele. Eu acho que é. Mangá mesmo. Esse aqui é staff do OVA. E tem aqui outros mangás de horror. Ele é que nem Jinju Uti. Jinju Ito. Jinju Ito. Jinju Ito. Faz mangás de terror. E aí que tem. Acho que é um cenário que ele vai desenvolvendo. Várias histórias. Mas ó. Tem a história do Kaidan. De 96. Tem uma de 88. Aqui bastante antiga. Que é o Bukitakun. Ou talvez o Bukinakun. Não sei. A... Acho que é a história original dele. É um mangá de três volumes. E tal. Então é basado em mangá mesmo. Um mangá. Shoujo. Entre aspas. Horror e Shoujo. No caso né. E aí. De 88. Bastante antigo. Então. Tem uns 100 datas aqui também. E aí são histórias do mesmo universo. Aparentemente. Ou com alguma proximidade. Algumas podem ser mais próximas que as outras. Ou não né. E ele é um autor antigão. Ele não lançou coisa muito recente. Depois dos anos 2000 não. Não sei se ele está vivo. Está vivo ainda. É viva na verdade né. Porque é uma mulher. A Anta aqui pensando que era homem. É mulher né. Kanako. A Kanako. Ela é uma artista. Interessante. Mas. Não tem nenhuma obra recente. Pós 98. A obra mais recente dela é 96. Alguma sem data. 96. Pós 96 não tem nenhuma outra obra dela. Pelo menos uma anime list. Então não sabemos como é que está a vida dela. O que ela está fazendo e tal. Mas esse OVA de anos 2000 ali. Começou nos anos 2000. Pega algumas histórias dela. Relativo ao protagonista do Bukitakon. Ou Bukinakon né. Porque aqui muda o nome né. Bukita. Mas aqui é Bukida. Bukida. E aqui é Bukita. Então é. Uma ambiguidade do nome do personagem. Mas de todo modo. São coletâneos histórias curtas. Três mangás. Volumes curtos em geral né. Acho que não tem nenhuma. Tem uma ontologia. Vamos ver quantos capítulos tem. Ontologia de um volume só. Nove capítulos. E não recomendada por um peão aqui. Porque não gostou. Aparentemente ela não é muito benquista. Na indústria de horror. Aparentemente. Assim. Eu gostei um pouco da perspectiva. A animação em si. A atmosfera em si do anime. É interessantezinha. Não é um anime realmente muito foda. Nem incrível. Na verdade é bem básico. Mas. Ele é bem trabalhado. Assim. No sentido de. Roteiro. O roteiro é bem competente. Até certo ponto. Mas ele não é grandioso. Mesmo eu concordo. Com. Em geral assim. Bem por cima. Que é um anime bastante. Pontual. Pra não dizer. Descartável. Tá. Então eu não faço ele com uma grande recomendação. Acho que o Junjito é muito mais interessante. As obras do Junjito em geral. Mas eu gostei das perspectivas. Da perspectiva amargurada. Do personagem protagonista. Das tosquices. Das meninas. E do. Desfecho. Gore. Bizarro. E. Doente. Que em geral acontece. Principalmente. A pior delas. Talvez seja. De fato. A segunda. Que é a borboleta. A borboleta é a mais trágica. Tá. A primeira também é trágica. Mas a borboleta. A terceira não é trágica. Porque ela meio que se autoamaldiçou. Então eu não fico muito ligado não. Mas a segunda dá dó. É. Mais doentio. Que faz com ela. Em certo sentido. Do que com a primeira. Que só surta mesmo. Então. A terceira. A segunda garota. É a mais problemática. No sentido de tragédia. E a quarta. Tem um final feliz. Então. Tá tudo bem. Né. Pode ser assim né. Sem nenhuma treta grandiosa. Nem nada. E é isso tá. Essa review. Essa coletânea. Do anime. É diferente. Com um título. Que eu não sei direito. Especificamente. Como pronunciar de novo. Vamos ler aqui. Para falar com vocês. Inuki Kanako. Zekio. Collection. Kako ga Kouai. Não sei quais as traduções das palavras. Kouai é medo né. Acho que é assustado. Assustador. E é uma collect. Collect a coleção. Coleção de histórias. Da Kanako. Zekio. Alguma coisa assim. Não sei. Não vou traduzir isso. Que vai dar problema. Mas é isso. Tá pessoas gratas aí. Pela presença. Quem teve coragem de ver esse review. Desculpa aí. Por ser um review com anime. Bem. Bem. Sei lá né. Tipo. De pouca relevância. Baixa. Ou ausência. Com a completa de relevância. Mas. Vai. Vale a pena. É divertidinho. Vejam aí. A animação em si. É legalzinha. Não peca muito. É até interessante. As perspectivas de sombreamento. Luzes. E a utilização de elementos de terror. Na obra. Não é necessariamente ruim. Mas não é muito bom também. Mas é interessantezinho. Tá. Pra quem gosta de uma perspectiva mais. Sei lá. Como falei. Eu não sei nem o que explicar. Para por aqui mesmo. Então é isso. Tá pessoas. Gratas aí. Pela presença. E até a próxima. Com review de OVA. O filme. Tá. Vou tentar ver filme. Mas. Sem nenhuma ideia. Valeu pela presença. E falou. Até a próxima.